Estamos em intervalo regimental e eu vou falar com o vereador professor Alberto, que tem três projetos na pauta de hoje. Vereador, o primeiro projeto de sua iniciativa é para que as iniciativas privadas possam adotar as escolas municipais e fazer parceria para tanto equipar como apoiar essas escolas, é isso? Perfeitamente. O projeto chama-se Adote uma Escola. É, na verdade, o que nós temos percebido nesses últimos tempos. Quando a iniciativa privada quer cooperar com o segmento público, é tão burocrático, as coisas são tão difíceis, que muitas vezes não é que a iniciativa privada não quer ajudar, é que ela encontra muitas barreiras. Nós estamos apresentando esse projeto para que nós tenhamos uma lei simples, qualquer empresa, qualquer instituição privada que queira ajudar uma escola ou uma creche, que especificamente adote uma escola, então a escola com uniformes, com equipamentos, tanto para lazer como para sala de vídeo, computação, que ela tenha facilidade de doar, fazer essa doação. Em contrapartida, nós oferecemos para essas empresas um espaço para propaganda. Então nós queremos sim que a iniciativa privada seja parceira da escola. Agora, o segundo projeto de hoje cria um programa de saúde vocal dos professores, é isso? É para apoiar, para que eles sejam instruídos a não ter problemas futuros. A ideia é essa. O que está envolvido nesse programa, vereador? O principal instrumento do professor é a sua voz, a sua fala. E muitas vezes nós temos professores com, obviamente, com dificuldade de se expressar em termos de voz, porque precisa de instruções. Então a minha proposta é que esse projeto permita que a escola invista em palestras temáticas sobre o uso adequado da voz e se detectar alguém com esse problema, que ofereça condições para que essa pessoa, então, venha fazer o cuidado adequado. Esse é um projeto que vai beneficiar os professores. Eu sou professor, eu sou da rede pública estadual, esse projeto é para a rede pública municipal e é um projeto que teve uma recepção muito interessante no mundo dos professores. Eu recebi muito apoio de professores que compreendem a importância desse projeto, já que protege o principal instrumento do professor, que é a sua voz. Agora, a terceira iniciativa de hoje, que está também ligada à educação, que é um tema sempre tratado pelo senhor aqui na casa, é uma iniciativa ligada aos teatros, a proposta é criar regras para utilização e incentivo. E recentemente o governador Geraldo Alckmin esteve em Campinas, o senhor até esteve lá no The Royal, num evento, anunciando a agenda metropolitana e anunciando nela também a vinda de um teatro para Campinas. Como o senhor vê essa iniciativa do governo estadual para a cidade e também o que prevê esse seu projeto? Quais são as regras para incentivo e uso dos teatros em Campinas? Bom, como eu disse naquela ocasião, acho que foi um grande presente para a cidade de Campinas recuperar um teatro. Aliás, Campinas, com seu potencial cultural, artístico, nós estamos em déficit em termos de casas de espetáculos. Então, achei fantástico, espero que nós tenhamos essa nova casa à disposição da população. Agora veja, esse projeto, ele de novo simplifica, ele tira a ideia da burocratização para se apresentar um espetáculo. Se estiver ligado à área pública, que ele tenha facilidade de uso desses ambientes, que o poder público também dê condições mínimas para que eles possam desenvolver as atividades, em contrapartida, que essas peças ofereçam a gratuidade para as redes municipais de ensino. É como se fosse também uma parceria, utilizando os espaços públicos, facilitando a utilização, propaganda nos veículos públicos, que abrisse espaço para a gente fazer propagandas sobre peças importantes que estão ocorrendo na cidade, desde peças grandes e peças menores. Nós temos oficinas, pequenas oficinas, que são de profissionais, de grandes profissionais, e que não têm o privilégio de ocupar um espaço nobre ou ter um espaço de propaganda. O nosso objetivo é incentivar a cultura, a divulgação desse trabalho, criando regras simples. Se você ler o projeto, você percebe que é tudo muito simples, muito claro. Para a ideia, assim como adote uma escola, esse projeto também é facilitar esses segmentos tão importantes, que traz uma riqueza enorme para a nossa cidade de Campinas. Obrigada, vereador. Que agradeço.